E aí Acabou a brincadeira, chegou a hora de lutar de verdade Resurgência, sobrevive para o seu time poder remobilizar Termine alto para a trilha mais para trás Resurgência, sobrevive para a trilha mais para trás Resurgência, sobrevive para a trilha mais para trás Você está de volta, vai lá quebrar tudo Indo para lá Tem reforços chegando na área Estou indo Bom trabalho, se prepara, vai voltar para a luta Meu colega está remobilizando Muito bem Escaneando Identidade confirmada Dispostação Vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Antes de agitar, A.O. Soldado inimigo chegado. Ataque de morteiro aliado em ação. 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 Ataque de morteiro eleiado em ação. Vai pegar ele. Entrega de armamento aliada a caminho Fronte inimigo no ar Fronte inimigo no ar Fronte inimigo no ar Alvo abatido, marcando o resto deles の登場 発撃 Viu-se? Confirmado! Já achei o resto deles. Apague a aérea, a gente precisa de um inimigo. Cuidado! Seu esquadrão entrou na zona segura. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Está no top 25! Boa, caralho! Seu companheiro está de volta na luta. Vai lá! Vamos lá! Boa, caralho! Seu companheiro está vaciando você, tem que evitar ele! Valeu! Selecionista está livre! Liquidação ativa! Preços da estação de compras reduzidos. Vá, caralho! Selecionista está vindo às vezes de novo. Vim caviar, vou te hechar! Vim caviar! Vim caviar! Vim caviar! Vim caviar! Vim caviar! O que é isso? 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 O que é isso?